Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da Operadora NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megasat. Hoje nós vamos falar sobre esporte e para falar sobre esse tema, sobre torcidas organizadas, nós temos a participação aqui do Alex Mendoim. O Alex Mendoim que é presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil e coordenador nacional de esportes do Partido dos Trabalhadores. Mendoim, bom dia, muito obrigado por vir participar aqui conosco no nosso programa TV Secor. Eu que agradeço, Gerson. Bom dia. Junto conosco aqui também, o nosso diretor Arruda de Comunicação. Tudo bem, Arruda? Bom dia, Cupero Geff, tudo bem? Bom dia, Alex. Obrigado aí pela presença. Bom dia, comerciário e comerciária. Quero agradecer ao comerciário, os familiares por estar comparecendo aí na nossa Copa Secor, né, que deu início domingo passado. Esse domingo também foi casa cheia, né. Agradecer e não deixe de participar. Leve a sua torcida, torça pelo seu namorado, pelo seu esposo, que é a sua torcida que vai incentivar eles seguirem em frente, né, com essa modalidade que traz tanta saúde para o trabalhador, para o ser humano, né, que é o esporte. Pois é, o Secor aí vai investindo no esporte dos trabalhadores, uma forma de organizar e de oferecer saúde, qualidade de vida, né, aproveitar os espaços do sindicato para confraternizar também. É um momento bonito, né, Arruda? Justamente. É muito legal, viu, quando a pessoa faz aquilo e faz com vontade, né, de ajudar os companheiros e ajudar a si mesmo, né, a se fortalecer e ter uma saúde, viver mais tempo, né, não é isso, Alex? Exatamente. Tiver mais tempo porque é através do esporte que você procura queimar algumas calorias e a sua saúde ficar sempre em primeiro lugar, né. Isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje aqui com o Alex Mendoim. Aliás, tem uma trajetória interessante aqui. O Alex Mendoim, ele é sociólogo formado pela Escola de Sociologia e Política da USP de São Paulo. É presidente da Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, desde abril deste ano. E é também coordenador nacional do Setorial de Esportes do PT. Como é que foi juntar tudo isso? O sociólogo com a torcida organizada? Eu imagino que você já participava antes, o Partido dos Trabalhadores. Como é que é essa trajetória, Alex? Olha, Jefferson, eu sou muito grato de pertencer a esse mundo tão fantástico das torcidas organizadas. Foi esse mundo que me abriu o leque para a política, me abriu o leque para estar participando dentro do Partido dos Trabalhadores e, acima de tudo, ter consciência de como move, de como se encontra, de como disputar o poder da nossa sociedade. Então, eu sou muito grato a esse grande mundo pertencente às torcidas organizadas. As torcidas organizadas é um universo que todo jovem, sem dúvida alguma, deve conhecer. O que veio primeiro? A torcida organizada ou o Partido dos Trabalhadores? Na minha vida, a torcida organizada veio em primeiro lugar. Em 1989, tive a oportunidade de me associar aos Gaviões da Fiel, uma das maiores torcidas organizadas no nosso país. E ali dentro, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas ligadas aos movimentos sociais e ao Partido dos Trabalhadores. Então, se não fosse os Gaviões da Fiel ou uma torcida organizada, de fato, eu não teria essa sensibilidade social que a torcida me deu. E a associação? Como é que ela veio quando chegou à TORC? A associação, ela veio num processo de discussão ao longo dos anos, que a gente vem aí discutindo essa problemática que envolve as torcidas organizadas. Esse processo de criminalização, esse combate que houve há mais de 24 anos sobre as torcidas organizadas nas arquibancadas. Foi diminuindo o nosso espaço, foi diminuindo os nossos direitos de exercer, na verdade, a nossa festa. Foi tirado as nossas bandeiras, as nossas faces, inclusive o direito da gente fazer os nossos cânticos nas arquibancadas. Então, a Anatorg, ela veio nesse anseio de resgatar justamente esses direitos que foram tirados, cerceados, das torcidas organizadas. Agora, é um embate difícil, não é, Mendoim? Porque a gente, o tempo inteiro houve através da mídia, casos, episódios, a gente falava até um pouquinho antes de vir aqui para trás das câmeras, falava lá nos bastidores, há uma criminalização da torcida organizada e você considera isso muito injusto. Explica para a gente por que isso. Nós vivemos num Estado, já por isso, muito conservador, um Estado proibicista. Tudo se proíbe no Estado de São Paulo. Não se discute abertamente. No caso, torcida organizada não é diferente. Eles tiraram o poder das torcidas, tiraram as festas nas arquibancadas, tiraram os bambus, tiraram as bandeiras, que abrilhanta o espetáculo futebolístico e jogaram as torcidas no limbo. Apregoado e apoiado pela grande imprensa. Quando, no outro lado, a torcida, muitas das vezes, faz o papel que o Estado deixou de fazer. Ela que aglutina, na maioria das vezes, esse jovem da periferia. Ela que reeduca, ela que reinsere, ela que causa, na verdade, ao jovem que sai do seu extremo, a sua, na verdade, facilidade de poder ali discutir da melhor forma possível o seu entretenimento, o seu lazer, o seu jogo de futebol, ter uma amizade, ter uma interação com outros jovens, inclusive outros jovens de outra classe social. Agora, a gente, quando vê notícia da torcida organizada pelas TVs, pela grande imprensa, é sempre aquela coisa de uma turma que bateu na outra, que fez emboscada. Aliás, ontem nós tivemos mais um triste episódio desses. Agora, você está dizendo que a torcida faz um outro trabalho, que é o de reinserção, de acolhimento. Como é que é esse trabalho que a torcida faz, que a gente não fica sabendo pela imprensa? Você veja bem, quando eu menciono, quando ocorre uma situação como essa, pregoada ontem pela grande mídia, eu menciono que é um fato minoritário diante ao tamanho que as torcidas organizadas representam. Só no estado de São Paulo, as quatro maiores torcidas, elas representam quase 300 mil pessoas. Ontem, infelizmente, teve esse fato, talvez com 40, 60 jovens. Ou seja, não corresponde o anseio, o tamanho dessas torcidas organizadas. Uma mancha verde, por exemplo, uma torcida que detém ali 60 mil associados. Uma gaviões, que é uma torcida que detém ali 100 mil associados. Uma independência, 70 mil, uma torcida jovem, 45 mil associados. Ou seja, é muita gente, é muita instituição para ser colocada num único patamar. Ou seja, as torcidas organizadas, elas fazem um papel que muitas vezes, como eu mencionei, o estado deixou de fazer. Elas trazem o jovem, ela aglutina esse jovem, ela trabalha a consciência desse jovem e reinsele novamente para a sociedade. Agora, da onde que as torcidas organizadas é tolida? É tolida do seu direito de poder exercer o seu papel na arquibancada. Que é de torcer, de levar suas faixas, de levar suas bandeiras, de provocar os seus cânticos. E, acima de tudo, de fazer e executar seus trabalhos sociais. A grande mídia, ela não menciona isso. A quantidade de jovens, a quantidade de crianças que essas torcidas atendem. Não só nas suas respectivas sedes, mas também no grande periférico, nas regiões periféricas. Vou tirar só um dado. Ocorreu uma tragédia, infelizmente, no estado de São Paulo, aliás, na capital, no centro de São Paulo, que foi a queda daquela ocupação no centro, no Largo do País Sandu. A mídia, ela não menciona isso, mas as primeiras instituições a estender a mão aos movimentos sociais foram as torcidas organizadas. E, na questão de uma ou duas horas, você já tinha ali caminhões e caminhões de torcidas organizadas se achegando no Largo do País Sandu e distribuindo ali alimentos. No dia depois, as próprias torcidas armaram suas barracas e conduziram da melhor forma possível um verdadeiro mutirão para auxiliar essas pessoas, que foi ali, infelizmente, cometido essa grande tragédia ali no centro de São Paulo. Nós não ouvimos falar isso em lugar nenhum, né, Ruda? Ninguém mencionou esse fato. Isso é impressionante. Agora, quando o jovem chega na torcida organizada para se filiar, ele já vem com aquele espírito de rivalidade, né? Isso é influência da forma como a mídia trata a torcida. Você tem que fazer de novo a cabeça, olha, não é bem assim. Como é que funciona essa recepção do jovem na torcida organizada? Eu falo para você, Jefferson, a mídia, quando ela fala de um clássico que antecede, na verdade, no final de semana, o jargão é quase o mesmo, né? É bem uma grande batalha, uma grande disputa, né? Isso já trabalha no inconsciente dessa juventude, né? E ela também dá uma notoriedade absurda para esses fatos minoritários que a minoria, na verdade, muitas vezes busca através da prática da violência. Então, esse jovem que canaliza uma energia já natural, quando ele se achega na torcida, muitas vezes ele chega com o pensamento de que, olha, vou me fortalecer dentro dessa energia que já está imbuído na minha pessoa, né? E a torcida, não. Ela faz um outro papel, ela reeduca, ela fala da história da torcida, ela fala das atividades e insere esse jovem nas atividades sociais que essa torcida executa. E aí você tem as atividades voltadas sobre as questões dos departamentos sociais, né? Que aí envolve a distribuição, muitas vezes, de alimentos, envolve a distribuição de agasalhos em período de frio, né? De estiagem, sobretudo aqui no estado de São Paulo, né? Envolve ações como doação de sangue, né? Envolve ações na alerta de bancadas e com seus clubes de coração. Agora, isso a mídia não menciona, né? As festas que são executadas, né? Dentro das próprias agrimiações, festas que tem aí, em média, de 5 a 8 mil pessoas, né? Tudo ali dentro do mesmo espaço. E a festa, acima de tudo, no calendário de São Paulo, que é o Carnaval. Hoje, na verdade, as grandes escolas de samba, né? São, na verdade, as próprias torcidas organizadas. Não desmerecendo as escolas de sambas tradicionais. Mas hoje, consideradas as grandes escolas de samba, que fazem, na verdade, a festa na avenida, que leva a público, né? Não é em B, inclusive. São as torcidas organizadas. Então, são questões que envolvem as mesmas instituições, né? Mas que não é, na verdade, colocado no mesmo patamar pela grande mídia. E o que vem sendo feito pela associação, ou o Minoim Pra, tentar vencer esse preconceito? Tanto da forma como a mídia trata as torcidas organizadas, mas da forma como a comunidade, como a sociedade enxerga as torcidas. O que vocês têm feito? A Anatorg, ela vem, primeiro, fazer um trabalho de conscientização do poder das torcedoras organizadas. No nosso país, esse poder, ele chega a um número de quase 2 milhões e 800 mil torcedores organizados, distribuídos em todo o território nacional. E o nosso papel, quanto a Anatorg, é trazer a consciência desse poder, canalizar esse poder da consciência política. Mostrar para as torcedoras organizadas que elas são instituições que elas podem, sim, usufruir das benesses do Estado. Que elas podem usufruir de uma emenda parlamentar. Que ela pode usufruir, muitas vezes, de uma série de projetos que o Estado executa para atenuar as questões sociais. E a gente executa essas palestras, após essas palestras, a gente mostra os caminhos, os documentos necessários para a participação dessas atividades, ou para a participação desses convênios, fazendo com que elas tenham essa ciência, no sentido do quê? De se fortalecer contra a instituição. Receber recursos públicos para tocar um trabalho que elas fazem por conta própria, sem o apoio do Estado. Então, esse é um dos grandes papéis que a Anatorg vem fazendo a nível nacional. E já está tendo um fruto muito positivo, vários frutos muito positivos, em vários Estados que a gente tem aí se instalado. Aí, esse recurso vem para, justamente, financiar ações sociais, né? Vem para financiar ações sociais, vem para financiar atividades culturais dentro das torcidas organizadas, mas, acima de tudo, fazer com que aquele jovem, o associado, que pertence a essa torcida organizada, tenha consciência do teu papel, e que o teu papel é contribuir com a sociedade. E como é que é desenvolver esse trabalho e, ao mesmo tempo, ter que combater, por exemplo, que você estava falando agora há pouco, a torcida única, essas ações dentro do esporte que tentam limitar o acesso das torcedoras ao estádio, a comemoração, como você disse, a confraternização na arquibancada, que é a hora de extravasar a rivalidade, não deixar ela ser expressada depois na rua, na emboscada do torcedor rival. Como é que é lidar com isso? Olha, eu menciono para você que toda decisão contrária às torcidas organizadas, elas são arbitrárias, e muitas das vezes não são assertivas. O fato de torcida única, eu acho que é um dos maiores absurdos de solução que o Estado procurou. Aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, há um ano e nove meses foi instituído, esse mote de torcida única, e não auxiliou em absolutamente nada, na atenuação do que diz respeito ao conflito das torcedoras organizadas. Um ano e nove meses instalado esse tipo de postura, nós tivemos aí quase que seis vítimas fatais, e um crescimento exorbitante do ponto de vista do conflito, ou seja, a torcida única, ou essa política de torcida única, não contribui em nada, na verdade, no que diz respeito às ações minoritárias de violência entre torcedores. Isso funcionou em algum lugar do mundo? Não funcionou. A gente tem um outro estudo, por exemplo, que ocorreu na Argentina, muito pelo contrário, na Argentina também aumentou o índice de violência, inclusive o índice de vítimas fatais, com cenário de torcida única. Agora, a gente tem uma contrapartida, e que a gente coloca nos nossos debates, nas entrevistas, nos espaços que a gente tem, que para se combater essas ações minoritárias do mau torcedor, tem que se, na verdade, fazer o inverso, fortalecer as torcidas organizadas. Primeiro ponto, as instituições, com convênio para desenvolver ali os projetos sociais, projetos culturais, é a reabertura do espaço na arquibancada para bandeiras, para as faixas, para os instrumentos e a liberação dos cânticos, porque o futebol é a liberdade, futebol é a extravasação, na verdade, que o torcedor possa ter desse dia a dia que quiser, tão conturbado. Então, é aquele momento que ele tem para extravasar, para colocar para fora, muitas vezes, essa pressão que é colocada pelo Estado e pela nossa própria sociedade, no dia a dia. Agora, esse problema da violência no esporte, ele não é um problema que só o Brasil enfrenta, ou teve que enfrentar, nós temos os famosos hooligans, você estava falando um pouco antes de entrar aqui da violência que a Rússia tem no seu esporte, como é que é esse paralelo com o Brasil? Eu, quando eu menciono a violência no futebol brasileiro, eu sempre menciono o seguinte, que o que essa mídia coloca e dá um ar de grandeza é minoritário, comparado aos países do Oeste Europeu, é comparado à Rússia. E não se trata de questão educacional, audiência educacional. Se trata mesmo de uma cultura, de um agrupamento que gosta, na verdade, de adentrar no conflito. Agora, como se combateu isso na Inglaterra? Como se combateu isso na Rússia? Como conseguiu se tirar isso das praças públicas? Como é que foi? Exatamente, como eu vou mencionar, colocando festa nas arquibancadas, colocando o jovem ali, na verdade, para executar o que ele acha que deveria ser executado no sentido de apoiar os seus respectivos clubes. Então, ali foi respeitado o quê? A acessibilidade das forças organizadas. Foi respeitado a promoção e a execução de mosaicos. Foi executado campanhas em que, no final de cada partida, o jornalista ou o canal de imprensa mencionava a torcida que foi mais festiva, ou que executou a maior festa ou a melhor festa na arquibancada. Então, isso você foi ganhando uma nova geração, a geração de festa. E aquela velha geração, que via, na verdade, no conflito, a maneira da melhor que a outra torcida, ela foi perdendo força. Então, em questão de 10 anos, 20 anos, a festa instituída nas arquibancadas atenuou o que a gente diz aí, a questão do conflito no futebol. Pois é, mas é um processo de reeducação, né, Mendoim? Leva 10 anos para você fazer e acho que não dá voto isso, né, Mendoim? É por isso que os nossos dirigentes aí resolvem fazer o caminho mais rápido, que é justamente o oposto e não dá resultado. Que é criminalizar, que é conter, que é fazer a torcida única. A nossa sociedade, ela vibra muito na questão da polêmica, né? O camarada que combateu as torceiras organizadas, há 23 anos atrás, hoje ele é procurador do Estado de São Paulo. E foi um dos candidatos, foi um deputado mais bem votado no processo eleitoral. Agora, com um jargão muito prático, né, eu vou combater, eu vou resolver a violência no futebol. Isso há 23 anos atrás e o problema continua. Ou seja, no discurso, né, foi de boca para fora na questão da prática, foi totalmente outro e o único beneficiado foi ele, né, que é o hoje deputado Fernando Capês, que inclusive foi acusado aí de desvio de bebe, merendas escolares aí, o ano passado. E a gente menciona, ao contrário, quer se combater essa dita chamada violência, né, que a mídia coloca no patamar absurdo, coloca a festa na arquibancada. Eu vou te dar um dado. Para a gente provocar um mosaico na arquibancada, demora, assim, no mínimo, 48 horas. Além disso, me demanda, em média, quase 300 pessoas para organizar isso, anterior ao jogo. No dia do jogo, eu vou precisar de quase 400 a 500 pessoas para você ver aquele mosaico totalmente formatado na arquibancada. Agora, quando você coloca esse jogo para executar esse tipo de tarefa, automaticamente você está tirando ele, né, da questão da... Do planejamento da briga, né? Da briga, do conflito. Então, é uma questão prática. É isso que a Anatói defende. Se coloca a festa na arquibancada, você não tem mais esse problema minoritário, que a mídia dá uma grande proporcionalidade. Um outro fator que a gente gostaria de mencionar, e a prática mostrou isso, o Estado do Ceará. É o Estado mais violento do Brasil, quinto mais violento do mundo, e através do diálogo com o Estado, e através do lazer, e através da festa na arquibancada, ela conseguiu atenuar, no período de dois anos e oito meses, a morte. Nem demora tanto assim, né? O fator morte, né, em dias de jogos. Ah, conflito, conflito há, mas ele é minoritário. E a cada jogo vem diminuindo cada vez mais, porque as torcidas, elas querem disputar de uma maneira sadia, na arquibancada, para quem faz a melhor festa. Mas o que o Ceará vem fazendo de diferente? Então, o Ceará tem que fortaleza, tem dialogado com a Anatói, e a Anatói tem feito, na verdade, a junção com o governo do Estado do Ceará. Demonstrando e afirmando que a festa na arquibancada, ela atenua e muitas vezes zera a questão do conflito, sobretudo dessa juventude, né? Que está posta e que participa das torcidas organizadas. Porque é uma situação tão ruim, que afasta as famílias do esporte, né? Quanta gente já não desiste agora, né, Arruda, de ir para o estádio, deixar de curtir o seu time, deixar de torcer. A gente tem uma tradição com o futebol histórica, né, das crianças irem para as arquibancadas, torcer com os pais, isso está deixando de desistir por conta desse receio, né? Principalmente no Estado de São Paulo. Mas é isso, quando você menciona essa questão, a gente tem que colocar um outro lado, né? Quem é que joga isso para a sociedade? Quem é que coloca isso e de que forma? A TV ou a grande mídia, ela não vem num processo de reeducação. Ela não coloca, por exemplo, uma disputa sadia entre as duas torcidas. No campeonato paulista, por exemplo, ou no campeonato brasileiro. Muitas vezes, ela só presta atenção na questão do confronto dentro do campo. No Corinthians e Palmeiras, no Corinthians e São Paulo, no São Paulo e Palmeiras, Santos e São Paulo. E extra-campo. Tudo aquilo faz parte da estrutura futebolística. Tudo aquilo importa. Tudo aquilo tem que ter, na verdade, um trabalho paralelo. Aí envolve a questão do contingenciamento, o caminho que as torcidas vão estar fazendo para os estádios. Aí envolve as campanhas publicitárias. Aí envolve o atrelamento das torcidas com os projetos sociais do Estado. E, por último, consequentemente, a mudança de concepção dessa juventude que está se adentrando às torcidas legalizadas. É dessa forma que a gente vai combater essa dita chamada violência na nossa sociedade. Ou essa dita chamada violência no futebol, me desculpe. Agora, é curioso que isso funciona bem na Copa, por exemplo. A demonstração das atividades do entorno, da alegria, da festa, a mídia sabe fazer isso. Aí que está o grande nó da questão. Todas as Copas dos últimos 20 anos, elas tiveram, na verdade, o fator violência inserido. Só que aí houve o papel contrário da mídia. A mídia, ela não a pregoa, não joga num grau máximo. A Copa no Brasil, por exemplo, ela foi uma Copa que teve muito ato de violência. Torcedores se confrontaram no centro de São Paulo, torcedores se confrontaram no Rio de Janeiro, nos argentinos com os uruguaios. E não foi uma coisa minoritária, não. Só que a grande mídia lá ocultou. E abrilhantou o quê? O entorno e o que ocorria dentro dos estádios. Então, você crita-se em uma cultura que, não, a Copa do Mundo é só uma confraternização dos povos. Sem nenhum problema, sem nenhum alarde. Muito pelo contrário, isso é uma falácia. É um grande espetáculo? É um grande espetáculo. Ocorrem problemas? Ocorrem problemas e não são minoritários. Há já visto o que ocorreu na França, há já visto o que ocorreu na Alemanha, há já visto o que ocorreu aqui no Brasil. E agora na Rússia novamente, né? E na Rússia. Que o governo teve que instituir ali a tolerância a zero. Inclusive proibiu os torcedores russos de participar dos jogos que não... Ou que tivessem, ou pudessem ter qualquer tipo de risco de confronto. Agora, tem também uma questão aí de... Política, né? Sobretudo na Copa do Brasil. Aliás, essas duas últimas Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa da Rússia, o momento é bastante conturbado para o brasileiro. Nós tínhamos lá o início de um movimento para tirar de uma naquele primeiro momento na Copa do Brasil. Agora a gente vive em uma das maiores crises políticas, econômicas, institucionais, que o país já vivenciou. Como é que você faz essa relação entre o esporte e o momento político do país? Você veja bem. O futebol, ele sempre foi utilizado, muitas das vezes, para atenuar as questões sociais. A Copa do Mundo, a Copa de 70, foi um grande exemplo. A última Copa no Brasil, a gente vivia um momento mágico, a economia bombando. E essa última Copa, tendo-se aí 24% da população desempregada, sobretudo aqui no Estado de São Paulo, quase 2 milhões de desempregados, na região metropolitana, em que o atual governo, um governo que eu não considero o governo, que da maneira que se achegou ao poder, a maneira que eu totalmente discordo, um governo bolquista, eu considero, tentou, de certa forma, usurpar. Ou seja, se voluntariar em cima de um momento em que o povo, de certa forma, está um pouco mais aberto. Quando você tem a derrota do Brasil e a desclassificação, parece que abre-se um leque para a população, mediante a problemática na qual ele está inserido. Veja bem. Você voltou a prestar atenção na política? Voltou a prestar atenção na política. Começou a sentir no bolso as mudanças, sobretudo, essa reforma trabalhista. Hoje, se trabalha demais e se ganha de menos. E se não trabalha, fica desempregado. Aumentou-se os contratos temporários. É uma coisa absurda, na verdade. O camarada trabalha ali três meses, é dispensado, fica um mês ali desempregado, e depois é recontratado novamente, e talvez com salário minoritário. Então, ele começou a perceber que as ações que envolviam o esporte é ótimo, é maravilhoso, ele curte, ele quer estar inserido, quer estar acompanhando. Mas, o que está, na verdade, no paralelo, que é o governo, que é um governo golpista, tem usurpado um direito que foi conquistado a duras penas. Então, nós tivemos aí, praticamente, de dez a dois anos, áureos, em que a população brasileira pôde o quê? Viajar, colocar seus filhos na universidade, curtir o final de semana com o seu churrasco, com a sua cerveja, curtir o seu time de futebol, não só na sua casa, mas também dentro dos estádios. E isso se acabou. E se acabou por quê? Se acabou por conta de ações que esse governo vem tomando, sobretudo com o trabalhador brasileiro. Alex, nosso papo está muito bom aqui, mas, infelizmente, o tempo chegou ao final. Queria agradecer aí a tua participação, a tua disponibilidade para vir conversar aqui com os comerciários e comerciárias. Arruda, obrigado aí por estar participando aqui conosco também. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.